Wagner, a pessoa ou médium que cuida da sua energia diariamente, ao sair de casa ela chama a atenção de espíritos negativos? Olha, eu acho que eu não me lembro se eu contei da outra vez, Felipe, é o seguinte, todo médium pergunta isso, por exemplo, você tá no ponte de ônibus com 50 pessoas, cara, lá vem uma entidade dessa capenga, né, The Walking Dead, ali meio perdida, ele nunca viu você e nem nenhuma das pessoas que estão lá, ele vem em cima de você, como é que ele sabe que você é médium? Pelo campo energético, mas expandido, que não significa que você é melhor que o outro, mas você tá exercitando, então quando o campo energético tá expandido, as energias ficam no sentido vertical, se é que eu posso me expressar assim, quando não tá tão desenvolvido, tá no horizontal, energeticamente irradiando da pele pra fora, quando uma entidade percebe que o campo tá vibrando pra cima, ele sabe que ela é média, ele vai nela, e ele se acostume, porque é igual você no inverno, acendeu uma fogueira, todo mundo que tá com frio, vem pegar um pouquinho do calor, então pra alguém que trabalha todo dia a sua energia, o campo energético, que é o mais brilhante, pode chamar atenção, só que tem um detalhe, como o campo dele tá extensivo, ele não é afetado, porque ele é mais forte, energeticamente a energia intrusa também não entra, é igual alguém que vai malhando todo dia, e a musculatura vai crescendo, a pessoa vai pra Rouga e fala, pô, esse cara é todo musculoso, mas quem é que vai encostar num cara desse? Então também tem esse outro lado.